Música Você sofre com isso aqui? Com problema de poros aparentes? Então vem comigo que eu vou dar uma dica de um produtinho que vai te ajudar a resolver esse problema Já ouviu falar em tomatóx? Ele é utilizado muito por coreanas, asiáticos em geral Pra poder trabalhar na área dos povos Porque os povos que são muito aparentes, eles fechem e a pele fique mais bonita Por isso que as asiáticas tem uma pele tão bonita, elas usam muitas coisas O tomatóx, ele é baseado no tomate Olha como que ele é um tomate lindo Muito fofo, gente, ele é um tomatinho mesmo De plástico, tá? Ele vem nessa caixinha aqui Tomatóx É... A máscara mágica E ele é assim, eu vou mostrar pra vocês por dentro como é que ele é Ele vem com a tampinha Aí você tira a tampinha, tá? E aqui dentro Tem uma pazinha Essa pazinha fica agarrada na tampinha E ele vem com essa lacrezinha aqui que é pro seu tomatóx Não ter contato com outras coisas, ok? Então vamos aplicar na pele A instrução é a seguinte Com uma pazinha, a gente pega o tomatóx lá dentro Porque você não pode enfiar a mão lá dentro, né? E você passa no seu rosto Limpo, de preferência Aplica por todo o rosto, tá? Eu tô pegando a tampinha porque a tampinha tá suja Eu vou espalhar ainda Passa pelo rosto De preferência sem cabelo O cabelo fica branco Mas tudo bem Gente, peraí que eu vou prender o cabelo Porque não vai dar certo Deixa eu prender o cabelo É sério, gente Uma coisa que eu não consigo fazer direito É tutoriais com produtos pra vocês Assim, porque Eu me sujo toda Dessa vez eu vim até de roupão Pra evitar sujar a roupa Mas esqueci de perder o cabelo Vamos continuar passando aqui Com a capazinha Por todo o rosto E agora com os dedos Nós vamos espalhar E a instrução É que a gente aplique Faça massagem Por... Com o rosto limpo Olha, a instrução é a seguinte Com o rosto limpo Aplica o produto Fazendo massagem de 1 a 2 minutos No rosto E depois a gente vai deixar agir Por 5 a 10 minutos Eu gosto de deixar 10 minutos Porque acho que quanto mais tempo Melhor só Então Vamos lá Massagear agora Por 1 a 2 minutos Eu vou adiantar Porque vocês me servem Eu vou massagear meu rosto Então reparei Passou os 10 minutos Você vai lá Lava o rosto Seca bem Minha toalhinha é rosa, gente Tudo bem rosa, gente Eu amo rosa Vou pintar o chuchu de rosa Então, ó Vocês querem ver como ficou? Vou dar um zoom pra vocês verem Dá uma diferença enorme na pele Olha os poros, gente Fechou tudo Então, ó Tomatotes Aprovado Eu peguei no meu R$40,00 Mas isso já tem um tempo Eu não sei o preço que está hoje Nem onde vende mais Mas vocês devem encontrar no AliExpress Provavelmente com vendedores Por aí, tá? Fim, minhas fofuchas Eu espero que vocês tenham gostar no AliExpress Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa pequena resenha e mostrar E mostra como faz, né? Como aplica, como usa o Tomatotes Espero que vocês gostem Eu acho que é muito útil Vale muito a pena A pele está lisinha, gente Sério Eu vou fazer um tutorial agora pra vocês E vocês vão ver como é que a pele vai ficar bem diferente Pegando as manchas Então é isso, ó Beijo pra vocês Fica com Deus E até a próxima E não se esquece de me dar aquele joinha E se você é novo no canal Se inscreve Vem ser minha fofucha também Ó Beijo pra vocês Fica com Deus Minhas unhas super fashion do verão Olha aqui o fim, gente Tô virando uma artista das unhas, ó Super fofa É um tonzinho de laranja rosado Eu amei Com dourado e branco Depois eu ensino vocês a fazer, ó Beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau